Já cumpri pena, sem transitar julgado, sem transitar julgado. Mas nunca foi assim. Não, mas a partir de agora é. Por que que houve essa mudança de entendimento? Não tenha dúvida. Para que uma única pessoa que tinha sido condenada pela terceira vara fosse obrigada a cumprir pena e fosse tirada de circulação. Quem era essa única pessoa? O Lula. Para impedir que ele se candidatasse em 2012. Então vejam, olha o perigo. O Supremo Tribunal Federal muda uma interpretação para impactar nas eleições. E isso aconteceu. Lula então tem que ir. Foi preso. No ano da eleição foi preso. Porque ele havia sido condenado, sem transitar julgado. E fica preso. E aí, em 2018, é uma eleição. Então a frente conservadora ganha as eleições. Lula, o Delúvio, o José Ficil, o Facalho, também são preso porque foram condenados sem transitar julgado.